Olá amigos veja só como está lindo nosso lago como eu disse 60 dias após olha só como está florido as plantas se desenvolveu já criou um ecossistema próprio isso aqui já está a coisa mais linda olha só nossa ilha ali que coisa mais linda tudo perfeitamente em sintonia as águas branquinha olha só isso aqui ó para quem não conhece eu peguei na Mata Atlântica esse aqui é o tempo é que a pessoa usa preto e branco aquela semente para jogar truco olha só que espetáculo olha como já está bonito florido tudo cresceu olha só quem diria que em 60 dias nossos lagos e está tão bonitos assim olha que maravilha que a natureza a natureza é assim se você cuidar dela com certeza ela vai produzir o resultado aqui é outro tempo olha só que tem mais de 30 espécies é de flores e plantas nativas da da Mata Atlântica essa aqui é a árvore do Sabiá tem de tudo 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 mesmo aqui é um intruso deixa eu arrancar ele olha aqui a Eva de Santa Maria olha as bromélias as bromélias as orquídeas olha só olha como isso aqui está ficando bonito olha só esse pó em pé se pode São João olha a grama que divide os lagos ali como está bonita a rede preguiçosa tá aqui ouvindo essa sinfonia de pássaros e apreciando essa beleza que ficou nossos lagos olha só como está bonito com 60 dias tudo florido e tudo desenvolvendo rapidamente são cores amarela roxa branca são várias e várias cores e isso aqui vai ficar cada dia mais bonito isso aqui é a prova de que se cuidarmos da natureza ela vai nos recompensar com essas maravilhas que vocês estão vendo aqui só se passou 60 dias que eu fiz tudo isso aqui aqui com as próprias mãos ali está o cano de 100 milímetro que entra para um lado e outro peixes pode ter é o caminho livre para ir para um lago para o outro como vocês sabem eu usei essa plataforma aqui aqui esse talude o coqueiro que já estava aí aqui foi cimentado e aqui é natural aqui é totalmente natural então pessoal isso é a natureza aqui é o retorno da água que entra e volta de um lago para o outro isso é simplesmente sem palavras para descrever a minha emoção de saber que eu consegui recuperar essa pequena área aqui com tanto sacrifício e esforço mas valeu a pena como valeu a pena forte abraço a todos e curta mais um pouquinho das imagens do nosso trabalho de recuperação da natureza se você trabalhar a natureza vai fazer a sua parte forte abraço a todos e viva a natureza a gente vê aqui e aí a gente vê o que é 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 Legenda Adriana Zanotto